Tenha paciência, o tempo de Deus é diferente do nosso E na hora dele, tudo é mais perfeito DJ Boy Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tinha sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé Aí lá teto da igreja o pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse 10 ele me dava 20 Porque tudo que você planta você vai colher em dor Quantas vezes chorei no meu quarto calado Sem ter esperança desacreditado Meu sonho era ver o meu som estourado Eu dormia a sonhar e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito Não sei se é hoje ou amanhã, mas nós vai chegar Nós trampou direito e não teve jeito O destino é a vitória Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá compondo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no comando Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá compondo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no comando Se Deus não erra, Deus não fará na guerra São as pessoas que falham Mas Deus não Se Deus não é o seu sonho Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tem sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé E lá dentro da igreja o pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse dois ele me dava vinte Porque tudo que você planta você vai colheito Quantas vezes chorei no meu quarto calado Sem ter esperança desacreditado Meu sonho era ver o meu som estourado Eu dormia sonhando e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito Não sei se hoje a manhã vai chegar Mas trampou direito e não teve jeito O destino é a vitória Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida Deus tá compondo Se você não acredita então te proponho Deixa Deus no comando Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida Deus tá compondo Se você não acredita então te proponho Por favor εί Um